Mundo Sonoro é Variedade Musical. Claro que Mundo Sonoro é Variedade Musical, é informação musical e cultural também. É com grande prazer que eu vou colocar aqui um áudio que eu recebi. Nós conversamos durante a semana e esse assunto é muito relevante, importante, né Cauê? Um abraço, querido Cauê Taiguara. Desenvolve um trabalho muito legal sobre a arte e a cultura indígenas. Ele tá muito presente e ele vai se apresentar aqui no áudio dele e vai falar sobre essa especificidade das questões sobre os adereços e as fantasias que são utilizadas agora nesse período de carnaval. Por isso, esse momento é bem oportuno, o carnaval tá começando agora, então vale a pena essa conscientização. Você que está nos assistindo pelo Facebook, ótima tarde pra você também, tá vendo a nossa arte aí de divulgação, especial Carnaval Sonoro. E agora você tá vendo a foto do Cauê, tem ali uma arte falando sobre a arte indígena. Então, Cauê, uma ótima tarde pra você, bem-vindo aqui ao Mundo Sonoro. Olá pessoal, Paquita Cauana, o meu espírito sauda a todos os espíritos, pessoas que escutam e agradece ao grande espírito por esse momento, essa oportunidade. Meu nome é Cauê Taiguara Pataxó, sou coordenador de projetos sociais do Coletivo Tupi, Coletivo Tupi Todos Unidos Pelos Indígenas. E do projeto Daruerá, que atua em todas as escolas municipais, estaduais e escolas privadas, atua com atividades de cultura indígena, pra levar conhecimento sobre nossa cultura, sobre a diversidade que existe, pra que as pessoas conheçam melhor quem é o indígena, o que é a sua cultura, para que se possa respeitar. E dentro dessa questão de respeitar a cultura indígena, hoje falo com vocês um pouco sobre as pinturas sagradas, as pinturas corporais. É período de Carnaval, todos os anos a comunidade indígena gosta de conversar um pouco com a sociedade sobre respeitar a nossa cultura. Ter um carinho quando pensa em se fantasiar com adereços ou pinturas que lembram a cultura indígena e ter o devido respeito. Pensar que isso é uma cultura sagrada, que cada cor, cada gravura do grafismo indígena que é colocado no rosto, é colocado no corpo, cada adereço que é colocado no corpo, para os cantos e danças sagrados indígena, isso tem uma significação e uma representação pra nossa comunidade, pra nossa cultura, pra nossa história, a história indígena. Pedimos então esse carinho e esse respeito, que não se faça pouco caso com a cultura indígena, que possamos nos respeitar mutuamente. Deixe os elementos sagrados do cocar, das pinturas, do significado das suas pinturas, para a comunidade indígena. Brinque com muita alegria, com muito respeito e com muito carinho nos períodos de Carnaval. Mas não abusem, por favor, se fantasiando de índio, fazendo besteiras e fantasiado de índio. Tudo tem um significado, um sentido que pra nós é importante, que representa a homenagem aos nossos mortos. Nossas pinturas representam momentos sagrados importantes de passagens das crianças, passagens dos mortos, dos nossos mortos. Agradecimento ao grande espírito pelas nossas colheitas, nossas plantações e nossas colheitas. Por isso pedimos, encarecidamente, respeite nesse Carnaval, respeite. Se você não conhece, não entende da cultura indígena, não sabe a importância, o significado disso pra comunidade, não se fantasiar de índio, e seja feliz de verdade, alegre de verdade, tenha muita paz, muita saúde, muita vida e muita luz nesse Carnaval. Falou daqui de Apucarana e desejo muito carinho, muita alegria e muita paz a todos de Apucarana, do Paraná e de todo lugar do Brasil que ouvirem esse áudio. Muito obrigado. Obrigado. Abraços a todos. Grande abraço a você, Cauê, muito obrigado, uma satisfação recebê-lo aqui, ter a sua participação, essa mensagem tão importante que você passa pros nossos ouvintes. E é isso, como o Cauê diz, com toda a propriedade dele, é um pedido pra que a gente não utilize, né, esses elementos da cultura indígena de forma, é, sem, sem você saber, assim, sem conhecimento. Às vezes você pega alguma coisa ali, tá, você nem sabe o que aquilo representa, e pra cultura indígena tem uma, uma significância muito importante, né, tem alguma questão ligada a alguns rituais que eles praticam. Então, o Cauê já disse tudo aqui, curta, aproveite, né, feste, realmente faça a sua festa, aproveite, comemore o Carnaval, mas sempre com muito respeito, muita dignidade, e como ele colocou também, às vezes ainda as pessoas acabam ficando aí fantasiadas, né, de índio, e ainda fazendo loucuras aí. Então, tenha esse respeito e esse cuidado com a cultura indígena, na hora das, de você montar a sua fantasia e os seus adereços. E claro, bom Carnaval pra todo mundo, vamos aproveitar o Carnaval sempre com muita consciência, em todos os sentidos. Vamos nessa, tem muito mais música aqui pra rolar, faltam cinco minutos pra cinco da tarde, vou passar das cinco horas aqui, porque o Carnaval Sonoro segue, e agora, vem outra música aqui também, que acabou se tornando hit, né, que eu tô vendo aí, tocando bastante, já tá tocando aqui na programação da 98FM também, o Léo Santana com o Crush Blogueirinha. E tá aqui, ó, no Mundo Sonoro, no Carnaval Sonoro que segue. Blogueirinha.